Nós avaliamos que foi um excelente ato e o que a gente conseguiu demonstrar na noite de hoje foi que mesmo atos espontâneos, incentivados por alguns grupos, que depois chamam a gente para a rua, chamam a massa para a rua, eles podem sim ser organizados. Nós chamamos uma assembleia na segunda-feira para organizarmos esse ato de hoje com um coletivo mais amplo, não só com algumas organizações de juventude como o Levantes que estão incentivando esses atos. E para nós isso significa uma demonstração de força organizativa e demonstra que esse povo que está na rua quer se organizar e quer lutar para defender a democracia.